O que é a sua cara? Face a face com o subúrbio, o mandarim, sabote, o maurinho, o núcleo, registro e mete a cara Jamais é ideologia, falha, ganha, a quem produz um som de jão pros tio, né ganja Falaram de Dubai, onde eu nasci, que é grada, e pá, a mesma viatura pra enquadrar lembrar das mina Mulher, vocês são linda, faz periferia, a criançada agita, pula amarelinha, a guila gira Ciranda, cirandinha, é muita treta, talvez melhor que um menastreta Brooklyn, o que será de ti? Regar a paz eu vim, Jesus já foi assim Brilhas trazem intriga, é de mim, se não tolinho, Zé Polvin que é meu fim Se esperar apodrece, se decompõe em si, a gente faz, corre atrás, perde a paz, eles esquecem Sempre assim, croclou de longe, se arrasteja em solo, fede Crime, ouro, dólar, bola fora esquece, os vermes eleito querem, seus votos preferem Paralisia infantil no morro cresce, ele observe, o que lhe impede, tu confere A mãe, o pivete, sujeito mais que pede breque, se eu tô com frio, fome, fúria, trombo, clique e clac Sei que eles doam, mas não pros morros, que é a Unicef, pobre esquece A mãe maior nos aparece e pede, o fim maior está tão breve Filho então que reze, anda ló, vejo na maló, ó só, ainda mais pobre do que eu, ai que dó Na parte de cima, anjo da macumba, catarina, sem estudo liga, criança, coroinha, o medo, vejo, se aproxima As vezes não tem nem pista, veja só que fita, ele desceu da lotação, sofreu chacina No bolso uma anistia, de butucão, beck do bom, um beck muito louco e a maldita A heroína, a tal da bomba da Hiroshima, aqui se faz o fim pra periferia Melhor jogar pra cima, quem tomar, tio, vou falar, delito, ódio, sangue, suor, amor e ódio Roubada, se não ter fértil, se tranque em casa e não saia Ligue a TV, talvez você vai ver, pode crer, me vê num outro dó Querem me pegar pra ló, desse pó, de menor problema, saiba que é maló Dou valor pros vós, ter dó de quem vence, arriscar na vida, bandido, custo de vida, dá laço sem nó Lembra a vó, ó da modó, criança na periferia, vive sem estudo e só A merced da morte, tio, tru e sabó, do mandarim de vó Tá pra rima, vós, bem lá em cima, essa é a sina Destino indica, a correria de um homem alternativa Pra criança aprender, basta que ensina Essa é a verdade, criança aprende cedo a ter caráter A distinguir sua classe, estude, marque, seja um marte Às vezes o Luther King, um sabotage Brooklyn, o que será de ti? Regar a paz, eu vim, Jesus já foi assim Brilhas, traz intriga, é de mim, se não tolinho Zé Polvin, quer meu fim Se esperar, apodrece Se decompõe em si A gente faz, corre atrás Perde a paz, eles esquecem Sempre assim, trocou de longe Se arrasteja e solo fede Brooklyn, o que será de ti? Regar a paz, eu vim, Jesus já foi assim Brilhas, traz intriga, é de mim Se não tolinho, Zé Polvin, quer meu fim Se esperar, apodrece Se decompõe em si A gente faz, corre atrás Perde a paz, eles esquecem Sempre assim, trocou de longe Se arrasteja e solo fede Perde a paz, eu vim, Jesus já foi assim E aí